Chegamos em dezembro, o último suspiro de 2020 e muita expectativa para um 2021 sem pandemia. As festas de fim de ano são um rito de passagem e de esperança. Então por que não se produzir para ficar em casa? Afinal, não dá para aglomerar, mas podemos escolher um look festivo e dar um up na autoestima. O Natal, as cores mais pedidas são realmente o branco, o vermelho, o verde. Então, apesar de a gente estar vivendo esse momento, a gente mesmo que vai passar em casa com a família da gente, a gente quer se arrumar. A gente que é mulher, principalmente, quer se sentir bonita. Então a gente tem várias opções nessas tonalidades que eu te falei. Até pela pandemia, tem pessoas que talvez não consigam comprar um look completo, um vestido, um macacão, o que seja. Sugestão, uma camisetinha, pode combinar com jeans, pode combinar com short, qual sugestão você dá? Ah, com certeza. Quem não quiser gastar muito, não quiser comprar um vestido, um look completo, pode adquirir uma camiseta, né? O jeans, ele nunca sai de moda. Então você pode colocar uma camiseta, no caso do Natal, uma camiseta vermelha, uma verdinha, ou até mesmo uma branca para poder se arrumar aí para as festas de final de ano. Sempre tem aquela cor preferida para as festas. O importante é escolher algo que lhe agrada. E quem não pode investir em um look completo, vale adquirir aquela blusinha. O Réveillon, geralmente, a cor do Réveillon é o branco, é o mais procurado, né? Mas tem gente também que gosta de apostar, principalmente esse ano, por ter sido um ano tão conturbado. Nós estamos com esperança de um 2021 bem melhor, né? Devido a essa pandemia. Então, tem muita gente que quer encontrar um novo amor, vai usar um rosa, um vermelho, né? O verde que traz esperança. E o nosso famoso branco, que é a cor da paz, né? O que nós estamos precisando muito, se Deus quiser, para termos um ano melhor aí em 2021. O que nós estamos precisando muito, se Deus quiser, para termos um ano melhor aí em 2021.